Música 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 Embora aqui eu fugir o bem Existe o mal que eu quero fazer Discurso antigo O que faltará De agora Somente porque eu me sinto Todas as fases vão Fazendo o último recado Nascer Meu recado Meu pensacho Teus milhos de volta De começo Discurso Não é o que eu disse Meu recado Meu cansaço Meu recado Meu simbora 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 Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL